DJ Yusaki, o maestro dos baileiros, o bruxo da favela DJ Yusaki já descobriu o seu segredo Piranha, tu gosta de sentar de frente Fuder fumando maconha Ele te come e te apaixona Te bloqueia e te abandona Ele te come e te apaixona Te bloqueia e te abandona Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixona E você se apaixona Ele te come e te abandona E você se apaixona Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixona E você se apaixona DJ Yusaki, o maestro dos baileiros, o bruxo da favela O DJ Yusaki já descobriu o seu segredo Piranha, tu gosta de sentar de frente Fuder fumando maconha Ele te come e te apaixona Te bloqueia e te abandona Ele te come e te apaixona Te bloqueia e te abandona 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 Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixona E você se apaixona Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixona Ele te come e te abandona E você se apaixona E você se apaixone DJ Yusate O maestro dos pais O bruxo da favela E o bruxo da favela